Várias aparições do Doutor Estranho, Coringa roubou a cena mais uma vez e a maior suruba de super-heróis invade a sala de sua residência finalmente. Eu sou o Jack e essa é a parte 2 da retrospectiva de notícias incríveis de 2022. Chegou o Natal Geek Piticas, a promoção que o seu coração geek esperava. São 13 prêmios diários na Caixa Surpresa Digital e ainda 4 grandes prêmios no sorteio final. Um PC gamer completinho, um ano dos melhores streamings, um ano de produtos Piticas e um ano de cinema. Ah, você ganha uma chance a cada R$ 150 em compras nas lojas ou no site Piticas. Cadastre seu cupom fiscal no site natalgeekpiticas.com.br e participe. Vem pra Piticas e aproveite a melhor promoção geek de Natal. E você tá ligado, né? Antes da gente começar aqui, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa seu comentário de amor porque já é quase Natal e a gente tá aqui entretendo você. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi o filme mais aguardado de 2022 e deixou muita gente com a expectativa lá no alto e também ninguém saiu frustrado porque teve muito personagem bacana do lado do Stephen e também da Wanda. Eu fiquei feliz, vi o Xavier, vi o menino do The Office, muita gente bacana. Além do Bruce Campbell, que é muito amigo do Sam Raimi, parceiro dele em Uma Noite Alucinante, também apareceu em várias produções do nosso querido amigo, vários outros atores deram as caras também em Doutor Estranho, como o John Krasinski, que é astro de The Office, que todo mundo gosta dele. Apareceu também o nosso querido Sir Patrick Stewart, na cadeirona amarela. Eu sou o Xavier, eu chorei. Mas se você ficou feliz vendo lá o John Krasinski como homem elástico, esqueça, porque o Sam Raimi falou que isso só aconteceu porque os fãs estavam enchendo o saco e eles foram lá e escalaram o cara aí, mas nada tá garantido. O futuro a Deus pertence. Não sabemos quem é o homem elástico no filme que vai vir aí. Talvez o John Krasinski não volta pra alegria do Marcelo Hessel, mas quem a gente sabe que volta é a Clea, que é a personagem da Charlize Theron, que também é recorrente nos quadrinhos de Doutor Estranho. E aí era isso que a gente queria. Era isso. Era isso que você queria? Você queria ver o Marcelo Hessel, não, no MCU? Vai ter. The Batman foi um dos grandes filmes de 2022 e uma das notícias mais lindas e que deixou todo mundo completamente alucinado na internet foi o Coringa do Bear Cogan. O que? Você não viu o Coringa no filme do Batman? Tá tudo bem, porque ninguém viu. Eu tô falando aqui de uma cena deletada de 5 minutos que rodou a internet e deixou todo mundo, meu Deus, o que vem aí? Vamos ver o Coringa no próximo filme? O que está acontecendo? Outro Coringa? Quem viu a cena deletada sabe que ela foi retirada pelo bem da história, mas o Matt Reilly disse que ele mesmo assim quis apresentar o personagem, nosso querido palhaço do crime, mesmo ainda em desenvolvimento, né? Pra deixar as pessoas curiosas, ensandecidas, se foi o que ele conseguiu fazer com esse trecho aí de 5 minutos. O curioso é que o Bear Cogan nem queria viver o Coringa, vocês acreditam nisso? Ele queria ser um charada, mas esse papel ficou com o Poldano. A gente viu aí que, mesmo desmotivado de não ser o personagem que ele queria, não impediu ele de fazer essa cena tão maravilhosa que rodou a internet e deixou todo mundo ainda mais ansioso pro The Batman 2. The Boy chegou na sua terceira temporada com vários desafios, muitas intrigas, personagens incríveis, o Soldier Boy, mas o que as pessoas queriam ver era orgia. P*** na tela, p*** girando, povo, pessoas p***, jato de p***, muitas coisas. Lá nos quadrinhos do Hero Gas, meu, a Super Suruga, é um evento anual que acontece, onde os personagens fazem uma grande festa da firma, vão pra um lugar muito isolado e... E é óbvio que a produção do Amazon Prime não ia deixar esse grande evento de fora e ia fazer a sua versão adaptada pras telas também, né? Bom, e como preparação pro episódio, a nossa querida atriz Ellen Moriarty, que faz a Starlight, postou uma imagem censurada, dizendo que o que seria visto, não poderia mais ser desvisto. E, obviamente, gerou um hype absurdo pra esse grande episódio surubístico de The Boys nas telas do Amazon Prime. Mas e aí, valeu a pena esperar por esse episódio? Entregaram o que prometeram? Ou foi tipo, match no Tinder que você dá a foto a uma coisa e pessoalmente a outra? Comenta aí pra gente. Talvez você não tenha acompanhado os detalhes da fusão da Warner com a Discover, né? HBO, HBO Max, CNN, Warner Bros., DC Filmes, Cartoon Network e várias outras empresas se juntaram num império gigantesco que inclui Discover Channel, Food Network, TLC, Animal Planet e a Oprah. E isso teve muitas consequências bastante surpreendentes, meus amigos. Além do novo job do James Gunn, a gente também teve tristes notícias, né? O cancelamento de Batgirl e também de Scoob, que estavam quase perto de serem finalizados, mas não vai ter mais. A justificativa pra esses dois cancelamentos foi tanto monetária quanto também estratégica, já que o CEO, David Zaslav, tinha a missão de cortar 3 bilhões de dólares no orçamento e ele também decretou que as produções pra HBO Max, né? Batgirl e Scoob só podiam custar 3 milhões de dólares, o que não paga nem o figurino. A fusão também gerou várias mudanças no catálogo da HBO Max e também anunciou o novo serviço gratuito de streaming pra competir com o Tube e com Pluto. Com isso, em 2023, a gente vai ver se o David Zaslav conseguiu colocar a ordem na casa ou se ele só cortou um monte de produção a troco de nada. E um dos afetados pelo cancelamento de Batgirl foi o Brandon Fraser, que ia viver o vilão vagalume na produção e que, infelizmente, a gente não vai ver. Esse seria o ponto alto da carreira do Brandon Fraser, que estava deprimido e ostracizado, né? Depois de ter denunciado os casos de assédio do ex-presidente da Hollywood Foreign Press Association. Só recentemente que o ator retomou a sua carreira, voltou a gravar outras produções e foi super elogiado em outra produção chamada The Whale, que deve render indicações e prêmios, incluindo o Oscar. Inclusive, o Brandon Fraser já foi indicado ao Globo de Ouro, mas ele, obviamente, boicotou porque a The Hollywood Foreign Press Association é quem organiza o Globo de Ouro e, obviamente, ele está boicotando isso sempre que ele tem a possibilidade. Não tem como a gente não ficar feliz pelo Brandon Fraser voltando a gravar, a participar de produções e é por isso que a gente considera essa notícia um dos destaques de 2022. E por falar em retorno, eu espero que você volte aqui para a nossa terceira parte da retrospectiva de 2022, com muitas notícias incríveis e coisas maravilhosas que aconteceram no mundo do entretenimento e cultura pop. Esse foi o Hyperdrive e a gente se vê no próximo vídeo.